Aquela que há muito tempo era conhecida como a campeã da espada de Shenzhou, também é aquela pecadora que matou inúmeros de seu povo durante o grande incidente da invocação do emanador da abundância, a mentora de Jingyuan, que enlouqueceu e causou um enorme incidente, congelando e matando inúmeras pessoas, tanto durante sua loucura, como também durante sua tentativa de fuga, mas que supostamente havia encontrado seu fim, quando confrontou Jingyuan, que havia sido enviada para matar, no entanto, a mestra da espada conseguiu sobreviver, e a partir daí viajou pelas galáxias foras de Luofu durante séculos, até que pudesse novamente recuperar sua sanidade. Fala galera, aqui quem fala é o Ângel, e hoje vamos falar de uma das personagens mais belas de Shenzhou, além de sem dúvidas, uma das mais belas de todo o jogo, essa delícia de corpo fabuloso e monumental, que infelizmente eu ainda não consegui pegar no Star Rail, droga vou ter que esperar um terceiro rerun, uma das integrantes do Quinteto das Nuvens, a torturadora pessoal de Blade, a dona da lâmina fria, que causa a destruição por onde passa, e com uma expressão fria e violenta, congela e conquista corações. Então se você é mais um dos conquistados, e agora quer saber um pouco mais sobre essa linda personagem, já vai deixando o like, compartilha o vídeo, e pega o cafezinho, pois os 10 fatos de hoje estão começando. Não deve ser nenhuma novidade que Jing Liu é uma das integrantes do Quinteto das Nuvens, mas o que poucos sabem, é que além de integrante, ela também era a líder e fundadora do grupo, sendo ela quem recrutou cada um dos membros para ajudá-la a derrotar as abominações da abundância, que estavam causando problemas para Shenzhou na época, embora o grupo tenha se mantido, mesmo após a resolução desse incidente, pois os membros já haviam se tornado amigos, e também acabaram sendo reconhecidos como um grupo lendário em Shenzhou. Foi Jing Liu quem descobriu e revelou o significado da frase de Blade, de 5 pessoas, 3 devem pagar o preço, sendo que Blade excluiu Jing Yuan da lista. Como já era presumível, ele estava se referindo ao Quinteto das Nuvens, mesmo que a princípio a conta parecesse não bater, pois Bei Heng já estava morta. No entanto, Jing Liu confirmou que o ódio de Blade se originava do dia em que Dan Feng cometeu o pecado de trazer o emanador da abundância. Por isso, os três da sua lista de vingança eram o imbibidor Lunai, Dan Feng, por usar o arcano da transmutação como meio de ressurreição. O próprio Blade, ou Ying Xing, seu verdadeiro nome, por usar a carne do emanador da abundância, enquanto ajudava Dan Feng. E ela mesma, Jing Liu, por sucubir a Omara durante o incidente e acabar massacrando seu próprio povo. Jing Liu era considerada a campeã de espada de Shenzhou, e no dia em que ela foi coroada assim, todos os outros membros do Quinteto das Nuvens estavam presentes. No dia da coroação dela, Blade, que na época ainda era chamado Jing Xing, o artesão, jogou perto dela uma espada extremamente bela e afiada, que facilmente rompeu o chão e afundou na terra. E assim ele gritou, apenas o campeão da espada, dos Cavaleiros das Nuvens, pode liberar todo o potencial dessa espada que eu criei. Sendo esse, um dos primeiros contatos que ambos tiveram. Já no primeiro encontro de Jing Liu com Dan Feng, o ancião dos Luofu sentiu uma tentação irresistível de duelar com ela, ao testemunhar suas inigualáveis habilidades com apenas um olhar. Atendendo aos seus desejos, a lança e a espada lutaram por muitos anos, sem uma conclusão. Até que um dia, durante a batalha, Jing Liu dividiu as mares do oceano em duas, com um único golpe, lá no Salão das Águas Dracovista. E ao testemunhar aquilo, finalmente Dan Feng declarou ela como vencedora. Não se sabe quando foi o primeiro encontro de Jing Liu e Bei Heng. Ambas eram muito próximas desde o início. Mesmo com Bei Heng sendo anonimada, que viajava com o expresso astral, por todas as galáxias e pelos confins das estrelas. No entanto, ela sempre voltava cheia de histórias, doces e presentes para Jing Liu de suas viagens. Jing Liu nasceu em Shenzhou, Kangsheng, um dos nove navios pertencentes à frota que se tornou a Aliança de Shenzhou, mas que também acabou sendo destruído pelo planeta devorador de mundos, Ahu, sendo Jing Liu uma das poucas sobreviventes desse incidente. Jing Liu tinha quase mil anos quando formou o Quinteto das Nuvens, e atualmente a mesma possui mil e oitocentos anos. E assim como um vinho, ela envelheceu muitíssimo bem. Foi deixado a entender que Jing Liu recuperou sua sanidade, mesmo após ser consumida pelo Mara, graças a um acordo que ela fez com Lu Ochia. Mas o que exatamente foi esse acordo, e como ele fez para recuperar a sanidade dela, ainda é desconhecido. A dubladora de Jing Liu é Kuashima Roku, a mesma que dá voz a Medusa de Soul Eater, Sango de Inuyasha, Soifon de Bleach e Tomoyo de Clanhead. Mas bem, era isso que eu queria trazer por hoje. Se curtiu, não se esquece de deixar o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vira membro para ajudar o canal a continuar. Que por favor, no próximo Rehum eu pegue essa maravilha. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, foi.